Música Então conforme a receita fala, a primeira coisa a gente vai esquentar a água e o óleo juntos Ah tá, já pode pôr aqui? Pode, pode, pode ferver, vou botar pra ferver Óleo E a água E a água, isso Agora nós perde isso aí Que nós vamos escaldar o polvilho com essa água aqui, gente Essa água fervendo, né? Água e óleo, né? É Beleza Você pode fazer jogar o polvilho aí dentro, ó Enquanto a gente espera Opa, o ovo tá vivo O ovo tá correndo O ovo tá correndo, ó Legal Então é meio litro de... Meio litro Tapioca De polvilho, né? É, na verdade é polvilho doce, mas ela fala tapioca, né? Ah é? Não sei, a turma... A turma não chama isso aí de tapioca na Bahia? Não Não? Tapioca é outra, isso aqui é polvilho É polvilho mesmo É polvilho mesmo Ela falou que era biscoito de tapioca frito Ah tá Bom, então vamos esperar ferver, né? É Opa, tá fervendo, tá fervendo Vamos abaixar o fogo Já baixei Agora você pega a colher de pau, né? Pra fazer isso, né? É Deixa eu pegar uma colher de pau Bom, o povo que não gosta do Chico dando palpite Hoje eles vão ter que ficar quietos Nossa, hoje eles vão ouvir até Mas eu já tô acostumada com palpite do Chico Mas não importa mais não Nossa, o que tem de gente defendendo o selo Alexandre Agora já pode pôr, né? É, aí vai escaldando isso aí Você já fez, né? Aqui não é muita água, não Parece muita, né? Então, acho que eu tô vendo Peraí Ainda sobrou um restinho, não sobrou o que? Sobrou, mas eu acho que ainda vou pular Ainda vai o ovo aí É, então não é bom Eu acho que é Deixa eu ver se tá quente Acho que é bom mexer logo com a mão Peraí É, tu que sabe Deixa eu lavar minha mão Porque aqui com a mão também é melhor Ah Lavar minha mão Porque a minha mão tava lavada Mas eu tô vendo que você tá bem mentindo Ah, ela é mania de limpeza É, não Que sente Eu sei Tá, tá limpinha Bom, agora quebra os ovos aí Agora, tá vendo que não podia pôr muito a rágua? Não Esse polvilho, ele é desconfiado Agora quebra os ovos aqui O polvilho é que é desconfiado, né? É, não pode Não, desconfiado assim, ó Se você põe muito até você perde Pra fazer a tapioca Eu tenho uma patroa que Você não sabe fazer o beijudo dela, não? Eu não sei, nunca fiz Nunca fez dessa aí, não? A gente podia fazer Eu vou lhe ensinar Não, pode ser hoje, não? Hoje não há tempo, Alexandre Só pra eu lhe ensinar Ah, o Cristo Ah, sim Pra falar como é É Ô, Alexandre, ela falou pra colocar ovo um por um, viu? Ah, um por um? Não sei por que que era um buru, mas agora já foi, né? Agora já foi Agora Então vai dois por dois, né? Dois por dois Já pôr dois aí? Já Não, só caiu só um Só caiu Tá vendo o quê? Então vamos lá Acho que vai ter que pôr mais polvilho Mais polvilho? Vai É, ela falou até não grudar na mão Então até não grudar na mão, viu? Vai ter que pôr mais polvilho Ele tá grudando É quase igual fazer o suquinho Também ele tem que Mexer até parar de grudar Até não grudar na mão, é Mas escuta, você já tá com a mãozona aí Será que se a outra mão for ali, não vai? Não, eu vou Não vai Não vai? Não vai Tá achando que ele já não tá grudando? Eu tô achando também Ah lá Mas tem mais um ovo aí nessa história Eu Eu acho que é bom pôr logo, né? Eu acho que sim, né? É Se grudar Depois do ovo Aí a gente põe o polvilho O que vai grudar depois do outro ovo? Assim que pôr mais polvilho Esse polvilho ficou sem escaldar, né? Não, mas ele junta com o outro É, juntar ele junta Mas ele não escaldou, né? É, mas agora Inês é morta Ai não, a outra mão não gruda, gruda Mas ele já tá coisando, ó Ele já tá ficando bom? Já tá ficando bom Peraí, deixa eu aproveitar Não pode perder Não pode A pior que tá cara Tá cara Muito cara Olha, Chico Olha Soltou? Tá soltando o óleo Mas não tá grudando mais na mão Você acha que tá certo aqui? Acho que sim É, mas é isso mesmo É isso mesmo? É Agora põe o queijo Agora põe o queijo, é Agora põe o queijo aqui dentro É, mistura o queijo aí Pra dar gosto de alguma coisa, né? Nossa, olha que da hora A massa gostosa de fazer Tá gostosa? Tá, apareceu E você ficou um mês me enrolando Não queria fazer, né? Uma hora eu ia ter que fazer Não, mãe, tá fazendo forçado, né? Eu não Por você, você não ia fazer Não, você sabe o que é que eu não gosto de fazer essas massas? Explica aí É que eu tenho, na hora que vai fritar Eu não gosto de fritar essas massas Mas pode fritar tampado, Alexandrina É É Quando é passar, assim, no forno Aí tudo bem Aí tudo bem Você tem medo de se queimar? Eu tenho, claro A sua linda pele É muito linda Beleza Agora Agora Faz os Biscoitinhos Do tamanho de um dedo aí Esse que vai amassar mais pro queijo unir Pra unir, né? É Quem não uniu ainda Então, agora a história é a seguinte A gente vai ter que botar no congelador Pra deixar ele durinho Pra quando ele tiver E é sal? Não? Nada? Mas o sal é do queijo Do queijo É, sal do queijo Ah, tá Dá até pra brincar de fazer massa Olha, Alexandrinha Não é difícil não Dá até pra brincar De fazer massa Quando a gente era pequena A gente fazia massa Na beira do tanque Pra fazer potinho Olha como é que ela fica Olha a gordura Fica saindo Pois é Agora aqui faz os bolinhos Podia colocar numa assadeira Já, né? Pra ele pegar bastante Quer que eu pegue ali pra você? Pra pôr no congelador Na assadeira? Eu acho melhor, né? Tem lugar? Não Hã? Porque daí ele vai bem espalhado Sério? Mas tem que ver Se essa assadeira Cabe dentro do congelador É isso que eu tô perguntando Minha questão é bem essa Será que ela cabe? Cabe, tá Cabe, né? Vai A gente põe alguma coisa aqui De calço, né? Põe a garrafa de pé aqui É, é Pra gente ver Legal Não precisa pra... Eu acho que não Porque já tem Bastante óleo Assim, negócio Aqui, ó Bom Agora você faz os... Acho que uns dedinhos Ou se não Umas rodelinhas Do jeito que você achar melhor É que eu vi Tudo bem Everything I touch will break And every day, every day, every day you give and I take I'm living the best that I can But fate never followed my plans I'm holding you back Okay, Alessandra, you know, you already have a hard one in the congelador? Yeah, so let's put it in for frizzing To heat the oil, right? Yeah, it's a lot of oil, but you don't know, right? Yeah, it's my first time to do it I think it's really good this one So, remember, the oil can't be too hot It's got hot If it's too hot, it's got hot It's got hot Let's see how it's hot Let's see how it's hot Ai, it's hot It's hot It's hot But it's good You can lower the heat Let's go Let's test it You can't see how it's hot It's cold No, it's hot No, it's hot He already started to go up It's hot I think it's hot It's hot I think he's hot I think he's hot It's hot Let's see Let's see Let's see Let's see Let's see Aí a gente vai descobrir. Mas já tá soltando bolinha. Não, já tá soltando bolinha. Vou pôr mais. Não, não vou pôr muita, não. Aventura. Gente, é sardinha, é ovo, é picolé. Não, hoje tá aqui tá. É gás. Hoje tá aqui tá. Mas tem dia que tá morto a rua. E no dia que eu quero, outro dia eu queria que tava com vontade de comprar sardinha. Não aparecia sardinha. Não apareceu a sardinha. Eu lembro uma vez que uma mulher fritou isso aí. Ela falou assim que quando ficasse muito quente, começasse a espirrar, tinha que desligar o fogo mesmo. Ah, tá. Mas não é o caso não. Você ainda que nem fez, nem deu sinal, né? É que o polvilho é traçoeiro, sabe? Traçoeiro como? É, ele gosta de estourar. Você tá morrendo de medo, né? Eu vou ficar bem longe, né? É, e eu bem perto, né? Quer trocar a posição? Ele te troca, ué? Vem cá, vem cá. Não, deixa eu aqui mesmo. Não, aqui desse lado. Olha o que é que eu falei. Tá fritando, Alexandre? Ô, Chico, você tá filmando? Não, você tá fritando. Eu tô fritando, Chico, mas ele já tá... Não, mas acho que não vai dar nada, não. Se Deus quiser, não vai. Ele já faltar... Ah! Ele tá gostando, olha, hein? Tá gostando. Mas por que você falou do biscoito de polvilho, que você tinha medo dele... Porque uma vez o seu Pedro tava fazendo biscoito de polvilho com queijo. Mas frito, assim? Era. Ah, então você já viu fazer. Aí não sei se foi por causa do queijo, que ele deu um papoco assim por cima e queimou a barriga dele. Deu um popoco? Deu um papoco assim por cima. Papoco! Um estouro, né? Um estouro, é. Aqui em São Paulo é estouro. Aqui é estouro? Já barri é papoco. 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 Ai, ai. Mas é sério. Oi? O biscoito de polvilho nunca é bom deixar ele... Sozinho. Sozinho, né? Você faz arte nela, gente? Tem que ficar olhando. Tem que ficar olhando. Hum, o cheiro tá gostoso. O cheiro tá. Nossa. Você tá louca pra cimentar, né? Eu tô. Como não, né? Como não? Porque eu nunca comi esse pomba de maroto. Ai, como é esse nome? Você lembrou, hein? Aqui, ó. Acho que já tá bom, gente. Vai lá. Vamos tirar esse aí e vamos jogar a próxima leva? É. Você ligou? Não, vamos que eu liguei, porque se não pode tá muito quente. Tá bom. Entendeu? Não estourou nada, né? Não, não estourou, mas também eu fiquei mexendo o trem o tempo todo, né? Talvez não tem mais. Vamos ver. Vamos botar a próxima e já vai... Não, vamos. Tem que esperar esfriar, né? Por que que tu não põe a próxima já, Alexandrina? É verdade. É, porque vamos ver agora com o fogo mais quente o que acontece. Ah, ele já começa mais logo, né? É. Vamos ver quantos tem. Quatro. A temperatura acho que tá certinha agora. É óleo bem morno mesmo, né? Pode abaixar ele, deixando o fogo bem baixo. Tá. Deixa eu ver se aqui ficou duro. Tá duro? Nossa, tá duro. Tá duro, não dá pra comer? Não sei. Tem que ter dente, viu? Não, Chico. Ele cria uma cascinha. Tu vai experimentar já? Eu vou. É interessante? Uhum. Hum, gostoso. É gostoso? Uhum. Parece pão de queijo. É? Como é, profeta? Tu vai me dar um pedaço ou eu preciso pegar um inteiro lá? Come o meu. Então me dê. Ah, é gostosinho. É bom. É gostoso? Gostei. Ah, e o que fica é... Sabe a capinha? Isso aí. É gostoso, sim. Hum. Faça uma deslocada. Faça uma deslocada, vocês vão adorar. O... Como é? Pomba de maroto. Pomba de maroto. De maroto. Que a dona Maria Helena ensinou, que ela aprendeu com a mãe dela. Nossa, Chico, é gostoso. É. Muito gostoso. Eu acho que ele vai ficar bom se pôr mais queijo. Pra mim tá bom, sim. Eu gosto muito do quê? Ah, porque você gosta das coisas muito temperadas. Hum. Delícia. É? Gostei. Valeu a experiência, ó. Uhum. Eu pensei que ia estar duro, mas é só a casquinha. Não. Olha a casquinha. E ele não cresce. Não. Pelo menos o nosso não cresceu, né? Alexandrinho, você já tá no segundo? Não. Você não vai almoçar. Você não vai almoçar. Não vou. Eu vou comer isso. Não vai almoçar, moleque. Eu gosto muito de pão de queijo. E às vezes eu não tenho. Quando eu fizer, eu já faço isso aqui. Então, Alexandrinho, é o seguinte. Você faz, deixa no congelador. Quando a visita chegar, você amorna o óleo e joga dentro. É. Bom, tá aprovado, Alexandrinho? Uhum. Valeu. Valeu? Uhum. Depois a gente agradece a dona Maria. Depois a gente agradece porque valeu a receita que ela mandou. Legal. E que o Alexandrinho já aprendeu a fazer. Mais uma. Mais uma. Obrigado.